E é fato que teu corpo no baby é fatal Que só de te imaginar descendo A química que sobe é sobrenatural Você roubou meu coração tipo criminal Baby, eu não posso negar Você roubou meu coração tipo criminal Baby, eu não posso negar Criminal, que criminal É louca, tu louca, baby, tu é tão criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal É louca, tu louca, baby, tu é tão criminal Criminal Criminal, que cê só se tu no bêbado chama Vina Oh, 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 oh É fato que teu corpo no baby é fatal Que só de te imaginar descendo A química que sobe é sobrenatural Você roubou meu coração, tipo criminal Baby, eu não posso negar Você roubou meu coração, tipo criminal Baby, eu não posso negar Criminal, cri-criminal Eu louca, tô louco, baby, tu é tão criminal Criminal, cri-criminal, yeah Criminal, cri-criminal Eu louco, tô louca, baby, tu é tão criminal Criminal, cri-criminal Foi sim?